Bom, Manpita, o que você passa com essa banda? O que você passa, o Flávio vai ter que parar mesmo o campeonato. Essa parada vai ser boa, Thiago. Eu falo pra você que é esporte clube Corinthians paulista. Tudo acontece pra dar certo pro Corinthians. Porque ia se ferrar. Agora com a pausa, ok. Se é na Libertadores, você ganha o campeonato. Você é contra os estaduais, você não gosta dos estaduais. Totalmente. Eu adoro os estaduais. Aí, infelizmente, tá tendo isso tudo a nível mundial, do coronavírus. Então, a minha ideia, eu fico pensando em um monte de coisa em casa. Ai, ai, ai. Esse que é lindo, né? Eu tava num programa, tava num programa que eu falei assim, Pedro, fala do Corinthians aí. Eu falei, eu achei que o Thiago não entrou bem contra o Palmeiras com o Vagner Love e o Bozelli na frente, o Pedrinho voltando. Eu falei, mas que jogo foi esse que você viu? Eu falei, não, que era pra gente estar no lugar do Guarani do Paraguai. Então, eu fiquei sonhando. Aí, aí, fica deduzindo. Por isso que eu tava falando, para tudo, estaciona tudo, volta no ano que vem, na mesma data que parou. A data de hoje, hoje é quanto do mês? Acho que é 15, né? 15 de março, retoma o futebol de novo. Então, muito futebol, um ano. Não, não, joga o Brasileiro, não, joga o Brasileiro, o Copa do Brasileiro. O ano sem bola? Os estaduais. Os estaduais. Aí, você vai ter... Você vai ter... Você vai ter que era melhor, já que parou de uma vez, você faz um rocinho de século. Acabou, acabou. Você vai ter janeiro... Acabou, acabou. Olha aí, você vai ter janeiro e fevereiro para fazer uma pré-temporada. E voltar tudo na mal. O campeão é campeão de 2020 e 2021. Aí, não vai sofrer tanto. Olha a situação do Corinthians. Se não tivesse nada de sair de parar o campeonato, teria que amanhã torcer para o Guarani perder. Não, você teria que torcer para o Guarani para você não classificar. É, para o Guarani perder, pô. Por quê? Não. O Guarani ganha amanhã. Porque se a Ponte ganha, vai para 10. O Corinthians tem 11. Está pensando no rebaixamento. Você vai pegar o Palmeiras. Rebaixamento. Não, não, mas eu não tenho que pensar, olha, para o final do Corinthians. É porque tem dia o Palmeiras, deve ter rebaixamento. Aí você pega o Palmeiras, o Vanderlei, que nós três conhecemos bem. É a hora de ele ficar assim, olha. Ah, vocês falam que o Didinho, que o Thiago Nunes, que os caras do todo melhor que é. Ele vai para dentro. Ele já está trabalhando esse jogo. Sem torcida do Corinthians, né? Ele já estava trabalhando esse jogo há bom tempo. Se fosse o cenário todo com torcida, com público, pode ter certeza que a gente vai para o Vanderlei. Ele querendo chegar aqui, olha, vou arrebentar. E olha o agravanto. E aí vamos imaginar que toma uma cacetada do Palmeiras. Que não é nenhum absurdo você imaginar. Última rodada Oeste. E o São Paulo pegando o Guarani. Já foi. Então é isso que eu vou... Última rodada você vai gravar o Oeste. Em termos de classificação, acho que nem é o problema. O problema do Corinthians é o próprio Corinthians. Tem que ser cobrado. O que está acontecendo com o Corinthians é muito sério. Olha a mais estatística do Corinthians, que é a fim do jogo. 63,3 posse de bola. Para quem gosta... 557 passes certos, o que é importante, só que muito passe lateral, né? Mas é um número bem aceitável. Tive no Guardiola, dá mais de mil. Mas isso não vamos conversar, tá? É, mas isso aí não... O Corinthians está ameaçado de rebaixamento no Campeonato Paulista. Só se classificou. Só se classificou. Mas se inscreveu a expectativa de... Não, tudo bem. Eu concordo. Eu concordo que a expectativa... Tá, mas não estão gastando mal o dinheiro lá. Olha lá, o campo é lento e os atacantes rápidos são ruins. Eu concordo. A volta e meia, a gente faz o que é melhor aqui. O Corinthians não está tão diferente dos outros, não. Mas o Corimo está julgando. Quem está julgando mesmo o Corinthians? O pastor aqui, o pastor, ele vai estar na definição do carro. Como é o meu nome? O dia 11, semana passada, qual é? O meu carro? Por isso, como é que é o... É um... É um cérebro de Ferrari. O motor de Ferrari e cérebro de Fusca. Porque, veja só, não é só o Thiago Nunes. Quem falhou hoje? O Cássio. O Cássio falhou. Se o Cássio não tivesse falhado, estava quando a gente tivesse vencido o jogo. Sim, não é toda a culpa do Thiago. Claro que não. Então, você tem o Cássio mal. O Luan, tudo bem, eu acho que o Luan hoje fez uma das melhores partidas dele, se comparar com os últimos jogos, né? Mas está todo mundo jogando mal. O Cantinho, que começou bem, está jogando mal. O Campeonato está jogando mal. E ele falou isso aqui para mim há duas semanas. O Corinthians está jogando. Os jogadores estão jogando mal. Eles estão sem confiança. E tem que cobrar para os caras também. É, eles não arriscam uma jogada mais ousada, um passe em profundidade. Não, está todo mundo tentando fazer o certo. Porque eles estão com medo. Essa é a impressão que passa. Sabe? Que eles estão sem confiança. Será que vocês não perceberam que eles não tinham torcida? Está com medo do quê? Do fake? O maior erro, o maior erro para mim, do Thiago, achar que ele tem que mudar tudo da noite para o dia e que ele vai ter o tempo para mudar, não vai ter tempo para mudar. Bem, na verdade, quando o Thiago esteve aqui no troféu de Verdona, ele foi bem claro, ele disse para mim claramente, gente, olha, eu não vou mudar de forma radical. Não é o projeto dele. O Pronto está tentando fazer isso. Você não vai mudar de forma radical, porque a gente sabe que o Corinthians há 10 anos vem de uma forma... Mas a gente está falando que é um barato paulista. Imagina daqui a pouco o Brasileiro vai chegar a 4 de domingo, que o nível é muito maior do que o Paulista, onde você usa seu time titular contra o Itaí de Limeira, contra o Ituano, é uma antena, duas rodadas atrás, é uma antena junto com o Botafogo. O Flamito, sabe o que espera mais, né? Sabe uma coisa que eu não concordo? É aquilo que eu falei, eu fiz uma comparação. O time do Santo André perdeu o time inteiro para o Água Santa, inclusive o treinador. Aí veio o treinador novo, vários jogadores novos, e está fazendo uma campanha, exemplar. O Santo André não é melhor que o Corinthians. O novo Vizão Tino tem 3 pontos a batalhar, eu acho que aí sim, Celso, tem que cobrar o treinador. São mais de 10 partidas que o Corinthians não joga bem. Tudo bem. Eu não vejo o Corinthians, enxergam os nossos olhos. Nossos olhos, olha o Corinthians, Pedro, olha o Luan está... Olha, 14 finalizações em 96, 97, 93 minutos. É muito nada. Não, tudo bem. O Corinthians, eu acho que o time precisa melhorar e muito. Eu concordo com você que o Corinthians está devendo. Isso eu acho que não se discute. Agora, a pressão no Santo André é uma. Santo André, tudo que vier é núcleo. No caso do Corinthians, que estava com uma expectativa de o Libertadores, a coisa começa a não funcionar, aí começa a pesar. Na hora de dar o passo, o cara fica pensando, pô, eu vou fazer um mais simples, porque se eu fizer um mais complicado, eu posso errar. E aí começa a ter mais... No final do mês, você vai receber o seu lado do jogador de Santo André. São decisões do Thiago que me incomodam, Celso. Por exemplo, ele morreu abraçado na pré-Libertadores com o Sid Clay fora de forma. Todo mundo sabia, todo mundo falou. Ele foi com o Sid Clay. Agora, será que o Sid Clay teve um tempo para se recuperar fisicamente? Por que ele não coloca o Sid Clay agora? Porque parece que ele não está na mesma forma. Isso, então se ele não está na mesma forma agora, imagina lá atrás. Então, vai levar o treinador. O Vagnelov, para mim, tem que ser titular. Também concorda. Exatamente. Não joga, pô. Mas aí, que é no lugar do Bocelli? Que é assim, ele tem um plano de jogo com dois pontos abertos. O Vagnelov não é esse cara. Ou ele coloca o Bocelli, ou ele coloca o Vagnelov. Quem é o artilheiro do Corinthians? Para ver se você quer fazer uma pista, se você não tem pista de mozzarela, se você não tem a mozzarela. Os caras da velocidade não funcionam, mudam o esquema. Mas a culpa não é dele, a culpa é da diretoria. Mas aí, escala, Celso. Quem que ele pediu? Michael. Assim, não, peraí, calma. Se a diretoria contratou um cara para mudar o estilo de jogo, ele também precisa das peças para fazer essas mudanças. Ele pediu, Michael, veio, não veio, tomou chapéu do Flamengo. Pediu o Rony, veio, não. Tomou chapéu do Palmeiras. Aí está com o Everaldo e com o Jôni. Se é o que você tem, monta o sistema com o que você tem. Veio o Jôni Gonçalves, que não está em forma ainda. Então, tá bom, aí é fácil ser técnico. Tem que montar o sistema com o que ele tem. Vamos trazer o Sid Clay. Ah, o Sid Clay veio. Começou a melhorar a forma dele, de repente, não sei o que ele fez. Ah, que voltou a ficar fora de forma de novo. Engordou. Não, mas então, ele já colocou, então, ele colocou o Thiago Nunes. Você tem que fazer o homem elétrico com o que você tem, cara. Não é, mas se... Não dá. Não é assim. Se você quer mudar o sistema, você tem que mudar o jornal, né? Não, não, não. É óbvio. Negativo. Ou o plantel do Atlético-Branense era muito melhor do que o do Corinthians? Não. Mas o sistema não foi mudado. Ele pegou aquilo que o Diniz tinha feito e mais ou menos fez uma adaptação. O Corinthians foi uma mudança que vendeu desde 2008. Tinha que ter dado peça melhor para ele. O plantel do Atlético-Branense não era muito melhor do que o Diniz. Não, não era. Mas outra coisa, também não disputamos campeonato de sistemas. Disputamos campeonatos de campeões, de somar pontos. Se ele, as peças que ele tem, ele não consegue montar o esquema vitorioso que ele teve no Atlético, ele, como técnico, que é muito bem remunerado, tem que fazer uma adaptação nesse esquema. O Rafa, eu só acho que ele não pode morrer com uma, um estilo só. É isso aí. Tem que diversificar. Tem que diversificar. Não está dando certo. O Jandri, não está dando certo. O Geraldo, muda mesmo. O Lâmio joga com dois, ele não tem esse material todo. E ele tem um futeio limitado. A eliminação do Corinthians na Libertadores, está na conta dele, vai sair o primeiro jogo, está chegando no clube novo, que joga há 10 anos de uma forma, você vai pegar um Guarani do Paraguai, vai fechado, é exato, é fechado. Ele foi contratado por isso. Toda a direção do Corinthians falou, vamos entrar no treinador. A diretoria falou, nós não queremos mais existir, nós vamos trazer o cara para fazer diferente. Então continua perdendo. Se fosse para campeão mesmo, não precisava trocar o cantor, como se diz em Portugal. Então vai continuar no prejuízo, fica todo mundo bonito. Uma hora vai ter que virar. Uma hora vai ter. Aí que está o detalhe. Daqui a dois rodadas podem virar na Série B do Campeonato Político. Gente, deixa eu...